Se você não quiser espirrar, pressione a pele na ponte do nariz com os dedos. Quando você faz isso, seu cérebro recebe um sinal de alerta. Muito rapidamente, ele trava todos os outros processos, incluindo o reflexo de espirros. Por sinal, a maior quantidade de espirros já registrada aconteceu em 1981. Desculpe! Durou 976 dias. Durante esse período, uma mulher do Reino Unido espirrou mais de um milhão de vezes. A parte do cérebro responsável pela visão está na parte de trás da cabeça. Curiosamente, o lado direito do cérebro controla a visão do lado esquerdo e vice-versa. Se você estiver em algum lugar barulhento, por exemplo, em uma boate ou um show, feche um pouco os ouvidos para ouvir melhor seus amigos. Empurre o Tragos, a cartilagem pontiaguda coberta de pele na frente do canal auditivo para dentro do ouvido. E então, vire este ouvido para o seu amigo. Se você se sentir ansioso, pressione os dedos em um punho com o polegar para fora e sopre lentamente esse dedo. Se você não conseguir parar de soluçar, coloque um cubo de gelo na língua. Ou você pode fechar os ouvidos com as palmas das mãos e beber um copo d'água através de um canudo de uma vez só. Puxar a ponta da língua ou levantar os braços em direção ao teto também podem ajudar. Em média, quando uma pessoa ronca, o volume não passa de 60 decibéis. Isso é tão alto quanto uma conversa normal. Mas às vezes, o nível de ruído pode chegar a 80 decibéis, o que é tão alto quanto um liquidificador funcionando. Se você quiser acordar mais rápido, prenda a respiração por algum tempo. Ao fazer isso, seu coração começa a bater mais rapidamente e seu corpo liga o modo ativo. Mas não exagere. Se você acordar muito abruptamente, colocará estresse desnecessário em seu coração. Se você se sentir mal-humorado, segure um lápis entre os dentes. Os músculos envolvidos no sorriso começarão a trabalhar. Isso enviará impulsos especiais para o cérebro, que começará a produzir endorfinas. Em pouco tempo, seu sorriso se tornará muito mais sincero. Pessoas destras tendem a mastigar a maior parte de seus alimentos no lado direito da boca. E aquelas que são canhotas usam mais o lado esquerdo. O cheiro do alecrim pode ajudá-lo a ativar sua super-memória. Sempre que precisar memorizar algo, o faça enquanto estiver deitado na cama com um raminho de alecrim por perto. Isso ajudará você a memorizar as informações de forma mais eficaz e rápida. Se sua perna adormeceu, balance a cabeça. Em cerca de um minuto, você perceberá que seus músculos se relaxaram e a sensação de alfinetadas e agulhadas passou. Os músculos que ajudam seus olhos a focarem fazem cerca de 100 mil movimentos por dia. Se você quiser fazer os músculos das pernas se moverem tudo isso, precisará caminhar 80 quilômetros. Deja-vu pode realmente ser algo como um atraso no processamento cerebral. Há uma teoria afirmando que isso pode acontecer quando seu cérebro está movendo informações de uma parte para outra. Se houver o menor atraso nesse processo, seu cérebro receberá as mesmas informações duas vezes. Nesse caso, ele processará como um evento que aconteceu antes. De todas aquelas pessoas que podem mover as orelhas, apenas 30% podem mover só uma. Sua boca queima quando está comendo abacaxi, porque enquanto você está comendo essa fruta, ela está meio que te devorando. O abacaxi é o único alimento conhecido que contém bromelina. Essa é uma enzima que decompõe proteínas. Felizmente, seu ácido estomacal sabe como lidar com a enzima ofensiva. Se você tiver cócegas na garganta, coce a orelha. Isso estimula um nervo que resulta em um espasmo muscular na garganta. E em pouco tempo, as cócegas desaparecem. Surpreendentemente, você queima mais calorias quando está dormindo do que quando está assistindo a televisão. Peça ao seu amigo para se sentar em uma cadeira e coloque o dedo indicador na testa dele. Então, diga a ele para se levantar sem usar as mãos. Ele não será capaz de fazer isso. Assim como as salamandras regeneram a própria cauda, os humanos podem ser capazes de regenerar a cartilagem. Isso é algo parecido com uma borracha em torno de suas articulações. Os cientistas descobriram recentemente que a cartilagem poderia se regenerar. É provável que esse processo seja mais eficaz no tornozelo, não tão eficaz no joelho e menos eficaz no quadril. Se você estiver deitado na cama e de repente sentir vertigem, coloque um dos seus pés no chão. Seu cérebro receberá a informação de que você está em algo firme e a sensação desagradável passará. Apenas 30% das pessoas podem mexer as narinas. Se alguém estiver batendo nas suas costas enquanto vocês estão se abraçando, isso quer dizer que essa pessoa está pedindo não verbalmente que você a libere. Pessoas com um único vingo palmar têm apenas uma linha atravessando a palma da mão. Essas pessoas são muito raras, apenas 1,5% da população mundial. A maioria das pessoas tem dois vincos palmares. Os homens são mais propensos do que as mulheres a ter um único vinco. Na maioria dos casos, é uma coisa de família. Suas papilas gustativas têm um ciclo de vida muito curto. Elas vivem por não mais do que 10 a 14 dias. Seus lábios são centenas de vezes mais sensíveis do que a ponta dos dedos. Sua pele forma rugas quando você fica na água por muito tempo, mas isso não acontece por absorver água. Na realidade, dedos das mãos e dos pés enrugados proporcionam uma aderência melhor. Estudos provaram que espirrar é a maneira do seu nariz se reiniciar. Um espirro reinicia as células que revestem o interior do seu nariz. Elas são chamadas de cílios. Se uma pessoa tem anosmia, que também é chamada de cegueira olfativa, ela não distingue nem detecta cheiros. A quantidade de comida que você consumirá ao longo da vida pesará o mesmo que até 8 elefantes asiáticos. Não é à toa que as pessoas passem quase 4 anos da vida comendo. Sua pele analisa 1 milhão de bits de dados por segundo. Seus ouvidos e nariz processam 100 mil bits cada. E a sua língua é a menos produtiva. Ela analisa apenas mil bits. Fazer várias tarefas ao mesmo tempo é meio que impossível. O que consideramos como multitarefa é na verdade apenas nosso cérebro alternando entre diferentes tarefas muito rapidamente. Infelizmente, neste caso, as pessoas tendem a cometer erros com muito mais frequência. Além disso, você pode precisar do dobro de tempo para fazer uma tarefa do que normalmente. Por outro lado, quando você está envolvido em alguma atividade física que já fez muitas vezes antes, também pode realizar uma tarefa mental. É por isso que você pode facilmente correr ou tomar banho e pensar em questões do trabalho. Se você vir alguém constantemente ajeitando as mangas, essa pessoa provavelmente se sente muito nervosa. E mexer em algo é uma técnica autocalmante. Você pode verificar o quão único você é mastigando um raminho de coentro. Para algumas pessoas, essa erva pode ter um sabor semelhante ao sabão, porque a planta contém um produto químico usado na fabricação de sabão. Mas apenas 4 a 14% da população mundial tem genes especiais capazes de detectá-lo. Você é um desses indivíduos? Uma pessoa adulta usa cerca de 200 músculos para dar apenas um passo. Seus olhos nunca param de se mover enquanto absorvem informações visuais. Caso contrário, você não seria capaz de ver o todo. Esses movimentos passam despercebidos por seu cérebro ser um ótimo editor de vídeo. Ele estabiliza as imagens e conecta vários fragmentos em um vídeo contínuo. Seu estômago renova o forro por completo a cada 3 a 4 dias. É assim que seu corpo impede que o estômago digire a si mesmo. Quando uma pessoa mente, a temperatura ao redor do nariz e dos cantos internos dos olhos sobe. Esse fenômeno é conhecido como o efeito pinóquio. Hum... O fígado é o único órgão humano que pode se regenerar completamente. Mesmo que tenha apenas 25% do seu peso original, o órgão pode voltar ao seu tamanho original. A sinestesia é uma habilidade incomum e rara. As pessoas que a têm podem sentir o gosto da música ou ouvir cores. Mas apenas uma em cada duas mil pessoas tem isso. Atualmente, nossas unhas dos dedos, das mãos e dos pés crescem mais rápido do que há meio século. Pode ser porque as pessoas comem mais proteínas hoje. Você começa a sentir sede quando sua perda de água atinge 1% do seu peso corporal. Mais de 5% e você pode até desmaiar. Uma perda de água aquecida 10% do peso corporal... Hum... Vamos apenas dizer que não termina bem. Seu cérebro pode gerar mais de 48 pensamentos em menos de um minuto. São quase 3 mil pensamentos por hora e mais de 70 mil por dia. Cada pessoa tem cerca de 150 mil fios de cabelo na cabeça. Em média, cada fio cresce cerca de 1,27 centímetro por mês. Se você somasse o crescimento de cada fio, chegaria a 16 quilômetros por ano. Se você tiver uma cãibra nas pernas, puxe o dedão do pé em direção a si mesmo. Isso vai esticar seus músculos e reduzir o espasmo. As pessoas têm bactérias capazes de produzir eletricidade vivendo em seus intestinos. Essas bactérias emitem elétrons, o que cria pequenas correntes elétricas. Essa pode ser a maneira de a bactéria gerar energia. Talvez acenda algumas luzes. Ei, está escuro lá dentro. Até o final da vida, a pessoa média pode se lembrar de até 150 trilhões de informações. Se você escovar os dentes antes de comer ou beber alguma coisa, pode acabar danificando seu paladar temporariamente. Isso porque a maioria dos tipos de pasta de dentes contém dois produtos químicos que diminuem sua capacidade de sentir o gosto de coisas doces e aumentam sua capacidade de provar alimentos amargos. A mutação do gene DEC2 permite que as pessoas durmam apenas algumas horas por noite e ainda assim se sintam ótimas. Essas pessoas não se cansam e nunca dormem. Nossa, onde conseguem um desses? Em média, essas pessoas acordam às 4 ou 5 da manhã. Apenas até 5% da população mundial tem esse recurso. Somente os humanos podem produzir lágrimas emocionais. Outros seres vivos choram para lubrificar os olhos. As mulheres têm mais papilas gustativas na língua do que os homens. Pode ser uma das razões pelas quais 35% das mulheres são super degustadoras. Pessoas que sentem sabores mais fortes do que a média. E apenas 15% dos homens podem se orgulhar da mesma habilidade. É difícil para as pessoas reconhecerem alguém que conhecem se em uma foto essa pessoa estiver sem sobrancelhas. Isso prova que as sobrancelhas são mais importantes para o reconhecimento facial do que os olhos. Ao apertar as mãos, 50% das pessoas colocam o polegar direito acima do esquerdo. 49% das pessoas posicionam o polegar esquerdo sobre o direito. E apenas 1% coloca os polegares um ao lado do outro. Seu cérebro contém mais de 86 milhões de células nervosas que são unidas umas às outras por 100 trilhões de conexões. Isso é muito mais do que o número de estrelas na nossa Via Láctea. E se você decidisse contar todas essas inúmeras células nervosas, levaria até 3 mil anos. Uma tremenda perda de tempo. A capacidade de memória do seu cérebro é igual a 4 terabytes em um disco rígido. São mais de 8 milhões de fotos. É provável que você mantenha na memória até 10 mil rostos diferentes. Esse número difere de pessoa para pessoa, mas a média é de 5 mil. Isso não significa que você possa colocar um nome em cada rosto. Trata-se apenas de reconhecer os traços especiais. Se você caminhasse na mesma direção por 12 horas por dia, precisaria de cerca de 800 dias para viajar ao redor do mundo. O Bajal é um grupo de pessoas nômades que vivem nas águas ao redor das Filipinas, Indonésia e Malásia. Graças a uma rara mutação no DNA, elas podem ficar debaixo d'água por até 13 minutos. Elas também mergulham a uma profundidade de cerca de 60 metros. Queijo azul pode afetar seus sonhos, tornando-os mais vívidos. Seus ouvidos podem entupir ou até doer quando você está em um avião. Você pode resolver esse problema simplesmente mastigando chiclete. Isso abre a trompa de eustáquio, uma pequena passagem que conecta sua garganta e seu ouvido médio. Abrir essa passagem ajuda a equalizar a pressão em seus ouvidos e impedir que isso aconteça. Você também pode bocejar para abrir a trompa de eustáquio. Seus sonhos são uma mistura complexa da sua imaginação, memórias e conhecimento. A pessoa média tem de 4 a 7 sonhos todas as noites, mas nem todas se lembram deles. Mesmo que as impressões digitais fiquem gravemente danificadas, elas voltam a crescer com seu padrão original. Se você tiver que lidar com clientes que reclamam, coloque um espelho atrás de você. Quando uma pessoa irritada se aproximar, ela se verá no espelho. Isso a impedirá de agir de maneira rude. Ninguém gosta de se ver dessa maneira. É provável que seus pés fiquem maiores com o tempo. Quando as pessoas envelhecem, ligamentos e tendões nos pés enfraquecem. Isso torna os arcos mais lisos e os pés ficam mais largos e mais longos. Apenas 3% das pessoas no mundo tem linhas que formam um X em ambas as palmas das mãos. Em muitas culturas, acredita-se que isso seja sinal de uma personalidade forte. O cérebro humano tem 73% de água, assim como seu coração. É por isso que se o cérebro perde até 2% do líquido, você começa a se sentir exausto. Isso também piora sua memória, encurta sua capacidade de atenção e piora o seu humor. Na maioria das pessoas, a altura é igual à própria envergadura. Confira! Uma mutação genética específica resulta em ossos super densos que são quase impossíveis de quebrar. Eles são várias vezes mais duros do que os ossos da pessoa média. Pessoas com essa mutação também têm pele menos propensa ao envelhecimento. Você deve ter notado pequenos pontos viajando em linhas rabiscadas quando olha para uma luz brilhante ou para o céu azul. Eles geralmente só são visíveis por um segundo ou dois. Às vezes, parecem pequenos vermes. Bom, esses são seus glóbulos brancos se movendo pelos capilares na frente da retina, o tecido sensível à luz na parte de trás dos seus olhos. A maioria das pessoas nem percebe os pontos, a menos que você peça que preste atenção. Se alguém está ouvindo você com as sobrancelhas levantadas, provavelmente está genuinamente interessado na sua história. Se você decidisse desenrolar o DNA humano, a coisa toda se estenderia por 16 bilhões de quilômetros. Isso é 40 mil vezes a distância entre a Terra e a Lua. Os dentes humanos são quase tão fortes quanto os de um tubarão. O esmalte dos seus dentes, que é a camada externa deles, é a substância mais dura de todo o seu corpo. Suas narinas não funcionam com a mesma eficiência o tempo todo. Quando você respira, uma narina faz a maior parte do trabalho. Elas se alternam a cada duas horas. Seu ouvido direito é mais responsivo à fala, e sua orelha esquerda é melhor em perceber música. Os pesquisadores acham que é porque é o seu hemisfério esquerdo que processa a fala, enquanto o direito lida com música e outras funções criativas. Seus lábios parecem vermelhos por causa de um grande número de minúsculos capilares sanguíneos logo abaixo da pele. Enquanto desfruta de sua comida ou bebida gelada favorita, você pode congelar o cérebro. Isso acontece porque os nervos no céu da sua boca ficam congelados. Eles enviam sinais para o cérebro, pedindo que pare de comer coisas tão frias. Mas você pode superar essa sensação desagradável pressionando a língua contra o céu da boca. Faça o mais forte que conseguir. A dor logo desaparecerá. Seus lábios não suam porque não têm glândulas sudoríparas. Eles também não têm glândulas produzindo uma película protetora especial que mantém a sua pele hidratada. É por isso que os lábios são tão vulneráveis ao sol, vento e frio. Eles também secam mais rápido do que outras partes do corpo. Você não seria capaz de provar comida se seu corpo não produzisse saliva. Suas papilas gustativas têm receptores especiais que reconhecem sabores diferentes. Mas sem algum líquido, os sabores não se ligam às moléculas desses receptores. Existem apenas algumas células em seu corpo que permanecerão com você durante toda a sua vida. Essas são as células da lente interna do seu olho, as musculares do seu coração e os neurônios do seu córtex cerebral. Essa é uma palavra chique para as camadas externas do cérebro. A geração Y é formada por pessoas que agora têm entre 25 e 40 anos, e elas tendem a ser mais esquecidas do que as pessoas mais velhas. A principal razão para esse fenômeno são os níveis mais altos de estresse que a geração Y tem. Pessoas com albinismo têm pouca ou nenhuma melanina. Esse é o pigmento que dá cor ao seu cabelo, pele e olhos. É uma condição rara. Nos Estados Unidos, apenas uma a cada 18 mil a 20 mil pessoas nasce com albinismo. Mas também há albinismo ocular, e é ainda mais raro. Especialistas acreditam que apenas uma em cada 50 mil pessoas tem albinismo ocular. Durante apenas um dia, o sangue em seu corpo viaja a mais de 19 mil quilômetros. Isso é metade do comprimento da distância ao redor da Terra. Quase 25% do colesterol do seu corpo está no seu cérebro. Essa substância é crucial para sua memória e habilidade de aprendizado. Mas a barreira hematoencefálica não permite que suas células cerebrais obtenham colesterol do sangue. É por isso que seu cérebro produz seu próprio tipo de colesterol. Paradoxalmente, mesmo que seus dentes façam parte do sistema esquelético, eles não contam como ossos. Pode ser porque eles, infelizmente, não conseguem se regenerar. Mas se um osso é quebrado, ele cicatriza por conta própria, produzindo novas células ósseas. Seus olhos podem ver algo por apenas 13 milissegundos e será tempo suficiente para seu cérebro processar a imagem. Para efeito de comparação, o piscar médio dura de 100 a 400 milissegundos. A luz solar brilhante faz de 17 a 35% das pessoas espirrarem. Esse fenômeno é chamado de reflexo de espirro fótico. Seus dedos são extremamente sensíveis. Eles podem sentir objetos que não são maiores do que a largura de um fio de cabelo. Se o seu dedo fosse do tamanho da terra, você ainda sentiria a diferença entre carros e casas. Se houver um gráfico de calorias em um restaurante, as pessoas tendem a pedir alimentos menos saudáveis e mais calóricos. Elas comparam a diferença entre, digamos, um hambúrguer e uma grande porção de salada Caesar e percebem que não é tão grande. E como o hambúrguer parece ser algo que sacia mais, é isso que pedem. Mas quando as pessoas não sabem que uma grande porção de salada contém quase tantas calorias quanto o hambúrguer, elas escolhem uma opção mais saudável.